O que é isso? Bom dia meus amigos atletas do mundo inteiro Então galera, começou um grande jogo aqui agora Galera, aqui no parco biológico O time do Naldin contra o time da academia aqui do nosso amigo Ró, galera Ah tio, colocou velocidade, colocou velocidade Thiago Vai passando o Eza, vai passando o Eza, vai bater O goleiro tira de qualquer maneira Dominou, bateu, o gol, o gol Gol Era o Thiago Sensacional Dominou, vando, dominou, vando Deu a finta Deu a finta, deu a finta Bom dia Vargas, seja bem-vindo amigo Bom dia Silva, seja bem-vindo Bom dia Jeffon, seja bem-vindo Dominou, dominou, dominou Tira a vaga de qualquer maneira Vai chutar, bateu O goleiro pega de qualquer maneira Partiu o Eza, partiu o Eza Deu a finta Deu a finta Tocou pro Renan Deu a finta o Eza, dominou Deu a finta, tentou o Eza, tentou marcar Vai passando Partiu, colocou velocidade Nossa, colocou pra correr Colocou pra correr Vai bater, vai bater, bateu Goleiro tira de qualquer maneira Deu a finta Bater pra fora Tocou pro Renan Domino rola, domino rola Lá pela ponta direita Travou Deu a finta Tocou do Minozael A vaga tira de qualquer maneira Deu a finta O Alex Colocou pra correr, Thiago Colocou pra correr Colocou pra correr Vai bater, vai bater Deu a finta Foi travar, bateu O goleiro Spalma Sensacional Ô, chamo o Aristides Gari No nome artístico Aristides Ou Gari Da Hora do Leite Valeu, Jefferson É nóis, amigo Obrigado Bom dia Cláudio Seja bem-vindo, amigo Dominou a academia O Erklin Foi pra fora Partiu o Mike Deu a finta Oiô Tocou O Zoyal Domina Tocou pro Ale Deu a finta Foi travado O Mike Domina Lá pela ponta direita Deu a finta Bando lança O Ez domina Tocou pra Leonardo Leonardo jogou pra Ara O Ale tentou dominar Tentou a finta Chutou Pra fora Dominou 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 Deu a finta Ganhou no lance Foi travado Dominou Tocou Juvenil Deu a finta Tocou pro Filho Bilinha Deu a finta Foi travado Pra fora Partiu Thiago Partiu Thiago Jogou pra Ara Tentou Juvenil Tentou a bicicletinha Partiu Alex Colocou pra correr Pedalou, ganhou no lanço Foi travado As águas não deixa Uma falta Jogou pro meio do campo Colocou Thiago pra correr Colocou Driba o goleiro e bateu Gol É do Thiago Golácio Para a academia O Erc Crim O Erc Crim Academia O Thiago faz Para a academia O Erc Crim Galera Golácio Dois a zero A academia Está na frente A Lega Deu a finta Foi travado Jogou Mike Domina Foi travado Também Vai jogar pra Ara Jogou A zaga Da academia Tira Partiu Alex foi travado Tocou de volta Mike tenta Ganhou no lanço Foi travado Tira de qualquer maneira Foi travado Deu a finta Jogou pra ponta A esquerda Domina o Batista Deu a finta O Vando Lançou pra Ara Alex domina Ganhou no lanço Vai bater Vai tirar as águas Da academia Domina Tentou a finta Foi travado Vai bater O Mike tenta Foi travado Vai bater Foi travado De novo Dominou Dominou Colocou Pazael 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 Tira de qualquer maneira O goleiro Tocou pro Alex Pereira domina Deu a finta Deu a finta Deu a finta Tocou de volta Foi travado Domina Lançou pra juvenil Matou no peito Com categoria Lançou pra frente Lançou pra frente Alex tenta Foi travado Tocou pra Thiago Thiago Deu a finta Vai olhar Tentou a finta Foi travado Tocou a Alex Domina O Joel Foi travado Colocou pra correr O Elcio Que eu não domino Da bola Bom dia Nath Seja bem-vindo Obrigado Obrigado pela presença Domina O Joel Entregou errado Partiu o Elcio Colocou pra correr Colocou velocidade Colocou velocidade Pra bater Ó o gol Ó o gol Ó o gol Gol Do Elcio Pra academia O Airclin Sensacional Golácio Bom dia Lucas Seja bem-vindo Amigo Obrigado pela presença 3 a 0 Para academia O Airclin Galera Contra o time Do Naldinho Grande jogo Galera Hoje o jogo é aqui No Biológico Parque Ecológico Pertinho da Vila Brandina Galera Grande jogo Galera O Vando Vai jogar na área Dominou Tocou pro Joel Joel tentou a finta Foi travado Tocou pro Binho Binho deu a finta Vai chutar o Binho O Vando toca O Mark domina Jogou pra área A zaga tira O S tira Partiu o Elton Domina o Vando Domina o Vando Domina o Vando Domina o Vando Foi travado E é falta Ou não O jogo tá em sequência Foi falta não O S dominou Foi travado O Vando domina Joga para a área Lançou pela direita O Ró tira De qualquer maneira O Ró tira Jogou Pra fora Pra fora Bom dia Gui Seja bem vindo Amigo Obrigado Gui Seja bem vindo Pela presença Gui É nóis É escantei É escantei Academia Academia Joga na área Jogou pra área Jogou pra área Lançamento de cabeça Lançamento de cabeça Pra fora Grande jogo galera Aqui no parque ecológico Aqui pertinho da Vila Brandina Campo do Biológico Campo do Biológico Falta ser cobrada Obrigado 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 GT Seja bem vindo Obrigado pela presença Vai jogar na área Gui Jogou na área Pra fora Pra fora Domina o Vando Domina o Vando Domina o Vando Deu a finta Foi travado Foi travado Tenta A academia Tenta Defender Partiu mais Bateu O goleiro Pega Domina o Juvenil Domina o Juvenil Eu vou pra área Grande jogo galera Aqui no parque ecológico Perto da Vila Brandina Domina o Esel Domina o Esel Domina o Esel Domina o Esel Domina o Binho Tocou Passou A academia Jogou A bater As vagas Tira de qualquer maneira Partiu o Esel O Esel Dominou Já oiou Lançou pra Thiago O goleiro Pega com tranquilidade Domina o Marcos Domina o Marcos Tocou pra Zael Zael tocou pra Alex Dominou O Elton tenta Foi travado Partiu o Binho Tocou Vai sair o gol Vai sair o gol A zaga Tira de qualquer maneira Grande jogo galera Aqui no parque ecológico Perto da Vila Brandina Campo do Biológico Não sei se vocês conhecem galera Dominou Muito forte Tocou Tocou pra Wally A zaga Tira O Es Tira de qualquer maneira O Léo Domina Tocou pra Neto Juvenil na marcação O goleiro O goleiro Vitor Joga pro meio do campo Na Naitenta Foi travado Domina Dominou 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 Pedalou Foi travado Partiu Mike Partiu Mike Jogou para Quase que ele Gou contra Quase Colocou Mike Colocou para correr O Mike Deu a finta O Peleira Deu a finta Jogou para a área Domina Domina o Mike Domina o Mike Foi travado É escanteio Vai jogar para a área Bateu O Alicóis Que faz Bateu Para fora O Alicóis Bateu pra fora O Van dominou Domina Jacaré Domina Jacaré Jogou pra área Bateu Goletira De qualquer maneira Lançou pra área Mas domina no peito Deu a fita Pra fora Bom dia Leandro Seja bem vindo amigo Obrigado pela presença Foi travado Jogou pra área Batista tenta É pra fora Bateu E aí Partiu Batista Academia tira Orcrim Domina Academia na marcação 3x0 pra Academia Tocou o gol Colocou pra correr Colocou pra correr O goleiro pega com tranquilidade As águas tiram de qualquer maneira Domina o Leandro Domina o Leandro Deu a finta Pedro domina Deu a finta Tocou Vai proteger Vai Deu a finta Dois na marcação O Ali tentou O Ali Colocou pra correr Bateu Pra fora Partiu Wesley Domina Tocou Alex tocou Deu a finta Tocou Pra Vando Vando domina Foi travado Vai chutar Chutou Bateu O goleiro pega Com tranquilidade Seja bem-vindo Faco Bom dia Obrigado pela presença Jacaré domina Jacaré domina Jogou pro meio Leo tentou A finta Vando domina Tocou pro Mike Magda a finta Tocou pro Vando Vando entrou pra área Foi travado Academia não estava pra brincadeira não Marcando o cerrado Tocou pro Vando Foi travado Foi travado Foi travado É lateral É lateral Bom dia Bom dia Roger Seja bem-vindo Amigo Obrigado pela presença Domina Domina o Thiago Domina o Thiago Tocou de Cacanhar Pereira dominou Tocou pra Thiago de novo Thiago do afinta Três na marcação Tocou pro Vando Pedro dominou Tocou pro Gui Gui deu a finta Tocou pro Vando Tocou pro Gustavo O Elton tenta Vai bater Vai bater pra fora Vai bater pra fora A vaga tira Mike colocou pra correr Mike colocou pra correr Dormindo o Thiago Leonardo Vai bater Foi travado Pra fora Pra fora Uma falta a ser cobrada Uma falta agora a ser cobrada Galera Bom dia Umbo Seja bem-vindo Umbo Grupo Seja bem-vindo Bater Vai sair o gol Vai sair o gol Vai sair o gol Pra fora Domina o Nair Colocou pra correr o Ezra E é falta É falta não Foi falta não Eu vou para Domina o Nair Eu vou para Olha pra fora Pra fora Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Obrigado pela presença Partiu o Thiago na velocidade Vai ganhar no lance Vai ganhar no lance Vai bater Bateu Pra fora Pra fora Pra fora Pra fora Tentou fazer de cobertura Mas não deu certo Colocou pra correr Colocou pra correr Colocou pra correr Falta Uma falta Uma falta a ser cobrada Vai jogar no lance Vai jogar no lance Vai jogar no lance Batiu Neto bateu na barreira Jacaré tenta Jogou para a área Leonardo deu a finta Tocou para a área Foi travado Jogou para a área de novo Foi travado a Zacatina Domina, domina Marcos Guilherme, domina Foi travado o Guilherme Domina o Wesley O Mike domina, o Mike Partiu Thiago, partiu Thiago Partiu Thiago, partiu Thiago Jogou para fora Para fora Estava sozinho o Thiago Jogou para fora Cuidado Batiu o Léo Pedro domina, Pedro domina Deu a finta Foi travado Jacaré domina, Jacaré domina Bom dia, Hélio, seja bem-vindo Obrigado Bom dia, André, seja bem-vindo Bom dia, Nequebra, seja bem-vindo, amigo Bateu Gol, 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 gol É Do Êxere Gol, gol, gol Sensacional 4 a 0 Gol Gol Lácio Domina Léo Leonardo tenta Foi travado O goleiro pega O goleiro pega com tranquilidade Academia Orcrim 4 a 0 No time do Naldim Academia Orcrim Ô, Nequebra, é nóis Isso aí, Nequebra, é nóis Seja bem-vindo Bom dia, Zé Caveira Seja bem-vindo, amigo Nossa amiga aí, Zé Caveira De Saja Santo Antônio Jacinto Jogador de futsal Em Saja Joga muito esse rapaz aí, galera Nossa amiga aí Zé Caveira Seja bem-vindo, amigo É isso aí, galera Acabou o primeiro tempo Vou encerrar aqui Essa primeira Tempo aqui Essa primeira transmissão Já volto em seguida, galera Até mais Obrigado pela presença aí De vocês aí, galera Já volto já Até Até mais